Graciane Barbosa e Belo ainda não assumiram uma volta, mas... A Graciane disse que o Belo voltou a morar lá com ela, mas não assumiram nenhuma volta. Informações até eu li, no nosso querido Léo Dias, que eles estariam até já fazendo aquelas coisinhas, mas não assumiram uma volta. Os familiares ficaram muito chateados com tudo que saiu depois da separação, realmente eles viraram notícia nas mídias, não é? E logo que saiu a separação, no dia 29 de abril, aqui na Band FM, eu falei no ar que eu achava que eles voltavam. Eu fui recuperar o áudio pra você que tá ouvindo agora, e depois no YouTube a gente vai botar a imagem do dia. Porque no dia 29 de abril eu falei isso daqui, ó. Enfim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que esses dois ainda voltam. Isso foi no dia 29 de abril. Que coisa, hein? Será que eu acertei? Será que eu acertei? Belo, Graciane, tô namorando, tô namorando. Já.